E aí, fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Gueto. E galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Minecraft e todos os progressos. Estamos conseguindo, né, Kelvinho? Sim! E fala galera, eu sou o que eu falo, eu, Kelvin! Galera, além dessa floresta, eu acho que vai ter algo novo. E eu acho que vai ser o bioma do bambu. Eu espero, Kelvinho, você espera isso? Eu espero que o bambu seja... Ou o Creepermont. Olha o Creepermont, o que você está fazendo aqui? Toma! Ó, você fez eu errar ele, Kelvinho. Tá, mas antes disso, precisamos de comida, porque esse é o meu último alimento, 31 pães. Eu trouxe um pack de pão pronto, eu trouxe um pack de fênon, que cada um vira 9 e já fizemos tudo de pão, já consumimos tudo nessa nossa longa viagem. E agora o nosso objetivo é conseguir muito alimento. Aqui tem bastante animais, então vamos conseguir bastante carne e deixar cozinhando. Mas galera, não esqueça de se inscrever no canal se você ainda é novo. Deixar o gostei nesse vídeo, porque isso é muito, 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 muito... E se você deixar o like, você vai ficar milionado! Ah, isso eu não garanto. Tá, eu acho que vai ficar, Kelvinho, e você? Eu acho que é só se deixar o like e se inscrever e apertar aqui no sininho, né? Eu acho. E se inscrever no canal, né? Senão não vai ter como. É, senão... Senão não vai dar certo, isso aí não. Não vai dar certo. Tá, vamos pegar galera, vamos ver o quanto de alimento nós iremos conseguir só nessa parte aqui, onde tem muitos animais. Só a parte vai ter um pouco, bastante pelo menos. Está terminando de cozinhar a nossa comida, galera. Vamos ver aqui o tanto que nós conseguimos. Olha só, 27 filés de carne, 33 frangos, 22 carneiro assado e 35 costelinhas de porco assada. Aí sim! Bom, Kelvinho, olha só. Você quer ficar com qual? Ah, eu quero ficar com carne de vaca. Tá, carne de vaca. E esse aqui pra você. Eu fico com carne de costeleta de porco e frango, tá bom? Pode ser! Beleza. Então galera, eu acho que isso aqui vai dar pra gente ir... Até no bambu. É, vai dar um bom tempo, mas só que não vai dar muito. Então, no meio do caminho nós iremos pegando comida também, né Kelvinho? Ah, no meio do caminho a gente vai pegando comida, comida, pra ir até chegar no bioma de bambu pra gente pegar panda. Que ali tem muita coisa legal pra gente domesticar e ganhar progresso. Exatamente. E ali na frente eu achei uma coisa estranha, que nem o Kelvinho viu ainda, Kelvinho. Vem cá que eu vou te mostrar. O quê? O que você acha que é? Posso me errar a ideia. Tá, vem cá. Olha só galera, parece que é uma dungeon de afogados, mas na superfície, não tá dentro do mar. Olha ali, Kelvinho. Tem que? Tá pra fora. Olha que bizarrão. Mas o que que é isso? Nossa, na hora que eu vi eu pensei, nossa, que estranho. Será que eles vão nascer aqui? Se nascesse aqui seria bom, né? Porque a gente poderia pegar, matar eles e já conseguir tentar pegar aquele progresso. Opa, um pau aqui, ó. Oh, boa. Remendo no... Remendo? Remendo no... No arco. No arco não, na varinha de pesca. Será que a gente tá aqui, galera? Vamos aproveitar e vamos olhar o que tem aqui no baú. Vamos saber se a gente consegue encontrar algo bom. Ó, tem um afogado aqui, Kelvinho. Toma. Por que o afogado nasceu aqui se um... Opa, ouro, XP, ferro, pepita. Ah, eu peguei tudo, mas na verdade... Papai, aqui tinha papel. Ah, tô morrendo, peraí. Papel? Ah, pega tudo e depois você fala. Toma. Afogado. Ah, esse afogado eu nem vou tentar matar ele. Sabe por quê? Porque ele não tem o cajado e a gente precisa do cajado dele pra conseguir um progresso, Kelvinho. Papai, é papel, é livro e mapa do Tedouro. Outro mapa? Deixa eu ver esse mapa aí, Kelvinho. Joga ele pra mim que eu quero observar ele. Tá. Vou jogar algumas coisas fora que eu tô muito lotado. Ixi, papai, tá um pouco longe. Esse aqui também? Não, tá perto, tá perto. Joga aqui, vem aqui. Cadê você? Aí. Tá um pouco perto, não sei. Tá muito longe? Não. Ou tá um pouco perto? Ah, tem umas frutinhas, Kelvinho. Essas frutinhas a gente pode ir pegando porque serve de alimento, ó. Tem umas frutinhas aqui, outra ali em cima. Vamos pegar e deixa eu ver o mapa do Kelvinho. Vamos ver como que tá esse tesouro aí. Apesar que a gente não... Opa! Vem cá. O quê? Chega aí, Kelvinho. Ah! Ó, outro aqui, mano. O que é isso, mano? Na terra, nem tá dentro do mar. Olha aqui. Que loucura. Mano, que loucura. É o castelo do afogado. Você é um afogado dali, Kelvinho? Olha ele aí, ó. Mata ele. Toma! Se tiver dungeon, não quebra. Tem dungeon? Oi? Não. Tem o quê? Um baú? Deixa eu ver o que ele tem. Um baú? Tem mapa do tesouro. Outro mapa e comida. Deixa eu pegar esse mapa pra ver. Ah, tô. Aqui. Vamos ver. Ah, esse aqui também não tá tão longe não, mas... É pra lá, né? Vamos ir, velho. Deixa eu pegar esse pra lá. Vai, vambora. Vamos embora e vamos continuar nossa caminhada, Kelvinho. Que estamos precisando. Nossa. Porque da última vez a gente encontrou o lugar do tesouro e não conseguimos encontrar ele cavando, né? Será que tá... Tá apogado, talvez. Sei lá. Vamos! Galera, olha só. Deseja sorte pra gente conseguir encontrar logo os novos biomas, né, Kelvinho? É, o que eu quero encontrar é só o bambu, que eu tô curioso pra ver, eu nunca vi. Na verdade, a gente tem que encontrar todos, né, o que falta aqui. Eu nem sei qual que é, mas eu sei que a gente precisa ir na Django ainda, que nós não fomos, se eu não me engano. Django? O que que é Django? Floresta. Aquela floresta de árvore bem alta. Ah, mas aqui já é... Aqui, ó. Olha o tamanho dessa floresta aqui. Não, mas não é essa. Aqui é o vinho. Django. 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 Isso. Você tá vindo? Me seguindo? Papai, eu é ali do Lick? Sai fora. Eu não quero nem saber. Se eu quero correr. Opa! Peraí. Tô vendo alguma coisa lá. Que bioma é esse? Kelvin, eu acho que a gente conseguiu encontrar o bioma mais raro que existe no Minecraft. Esse é o mais raro, galera. Se eu não me engano, é o bioma mais difícil de encontrar no Minecraft. Porque, olha só. Vamos ver aqui nos nossos passinhos. 36. Vamos lá, Kelvinho. Vamos lá. Mano, encontramos o... Olha lá. As vacas cogumelos. Sim. Encontramos o bioma de vacas cogumelos. Nem sei o nome desse bioma pra falar a verdade, galera. Comenta aqui qual que é o nome desse bioma aqui, mano. Nossa. Que... Nossa. Meu Deus. Finalmente conseguimos encontrar um bioma novo. Mas eu vou matar essa vaquinha aqui que dá. Por quê? Tadinho. Acho que ela dá cogumelo, não dá? O carne normal, não sei. É, dá carne normal, mas dá mais. Kelvin, Kelvin. Que? Não mata ela. A gente precisa alimentar. Chega aí. Nossa, galera. Eu não acredito. Encontramos o lugar mais raro do Minecraft, mano. Nossa, eu não sabia que era o lugar mais raro. Eu pensei que era tudo de ouro o negócio. Meu Deus. Que da hora. Nossa, o que que tem aqui? Eu realmente nunca encontrei esse bioma explorando Minecraft normal. Na verdade. Nunca, nunca, nunca. Não lembro. Nossa, o que que tem aqui, Serato? Curioso. Onde você tá? Tá aqui. Aqui? Onde que é o... Ah, aqui. Tá, que susto. Aqui, Kelvin. Cheguei. Vamos dar uma olhada nos progressos? Deixa eu olhar aqui, galera. Dá uma olhada... 38... Pera aí. 36. De 36 foi pra... 38? Ou tava 37? É, de 36 foi pra 38, Kelvinho. Contou dois biomas aqui e agora só faltam quatro. Boa. Pra mim ainda tá 36. Ué, que estranho. Por que será? Nossa, deve estar bugado pra mim. Tá. Kelvinho, chega aí. Cadê você? Eu tava aqui na sua frente muito longe. Eu tô andando com melo, olha que legal. Tá, vem aqui onde eu tô. Ali tem um monte de vaquinhas. A gente precisa alimentar elas. Deixa eu ver aqui onde é o progresso. Sem piedade, mate uma criatura hostil. Essa não é hostil. Deve ser essa aqui, né? A gente precisa, ó, de dois em dois. O meu tá seis ainda. Quer ver se o de dois em dois tá quanto? O meu de dois em dois tá... Vê aí. Qual que é? Vê se você acha. O de dois em dois é o que tá o... O fardinho de feno. Ah, fardinho de feno. É a cenoura de ouro. A cenoura de ouro tá... Tá em sete pra mim. Sete? Aham. Kelvin, lembra do... Você matou o urso polar? Não. Lembra aquele urso que tentou te atacar? Você matou ele? Não. Pensei que era ele que você tinha matado a mais que eu. Um e... Filhotinhos! Filhotinhos! Aê! Kelvin, cadê você? Então, ó. Eu tô aqui. Faz ele fazer um filhotinho também. Deixa eu ver. Trigos. Tira esse aqui e... Vem aqui. Quem, 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 quem? Filhotinhos! Ah, tá beijando. Ah, beijando. Pronto. Vamos matar um, galera? Só pra ter certeza que não é isso que tá faltando, né? Vamos ver aqui o meu progresso de matador. Peraí, tava quantos? Tava 30... 20... Não, agora deixa eu ver. Esse aqui foi pra... Aí, 7, galera. Conseguimos mais um desse progresso e também conseguimos encontrar um novo... Na verdade, dois novos biomas. Porque na hora que a gente entrou aqui contou dois. Não sei porquê, mas... Encontramos o bioma mais raro do Minecraft, Kelvinho. Mano, mano. Eu tava curioso, né? O mais raro. É que eu só tava pensando no curioso. Eu pensei que tinha alguma coisa muito rara. Tipo, tem bastante diamante, ouro. Eu pensei que era isso. Mas... Será que tem essas coisas aqui? Vamos cavar lá embaixo pra ver, né? Vamos dar uma olhadinha. É verdade, galera. Deixa eu só dar uma olhada. Tem uma coisa diferente ali, ó. Eu não sei o que é. Eu acho que a gente precisa alimentar os golfinhos também. Tem outra ilha ali na frente. Deixa eu dar uma olhada. Vamos ver. Vamos ver se é o mesmo. Não, mas tem uns peixes estranhos ali. É diferente, mano. Deixa eu dar uma olhada. Será que é estranho? Olha a corzinha desse peixe. Que bonitinho. Nossa. Que bonitinho, né? Que bonitinho. Tá, então aqui, Alvinho. Abrigo e vamos cavar nesse bioma aqui pra ver se tem algo diferente aqui. Sei lá, quem sabe seja o bioma que tenha mais diamante. E a gente fica bilionário de diamante, né? Aham. Ó, vem cá. Aqui, ó. Tem uma caverna. Olha só. Podemos entrar por aqui, né? Aham. Vamos ver o que tem aqui lá no fundão da caverna. Mas, bom, galera. Por enquanto, nós vamos nos abrigar aqui nesse buraco. E vamos cavar e vamos descobrir se tem algo de diferente aqui nesse bioma. Sim. Mas nós vamos ficando por aqui nesse vídeo. Espero que vocês tenham curtido mais um episódio da nossa série de Hardcore. Estamos conseguindo, Alvinho. Sem morrer, mano. Porque nós é bom, né? Aham. Nossa, eu tô muito feliz. beijo no coração de todos vocês e vejo vocês no próximo vídeo. Que foi, Alvinho? Eu estou muito feliz que a gente encontrou o Ralo. Ralo? Não é Ralo, Alvinho. É o Raro. Raro. Eba! Galera, beijo no coração de todos vocês e vejo vocês no próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau!